Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe O seu bici no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca Você tem mais jeito A hora de sentar tu já sabe a maldade Então vem meu amor Fica de julho No beco da favela vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara Eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Vem com a boca de um lagarim No qualquer tim parafuso Tu olha pra minha cara Eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Vem com a boca de um lagarim Vem com a boca de um lagarim Vem com a boca de um lagarim No qualquer tim parafuso Lloroso no beat O moleque é foda O original é ele, pô O moleque é foda Ele na fita Labra no beat é terrorista Vem com a boca de um lagarim No qualquer tim parafuso Hoje vai rolar festinha do tipo puteiro Ela senta com a xereca por cima do preto Não posso mostrar a marquinha que tu fez no peito Vou bater no teu cachorro e puxa teu cabelo Doitinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca você tem mais jeito A hora é de sentar tu já sabe a maldade Então vem meu amor fica de julho No beco da favela vai ter sacanagem O olho olha pra minha cara e eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Vem com a boca de um lagarim No qualquer tim parafuso Tu olha pra minha cara e eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Vem com a boca de um lagarim No qualquer tim parafuso Vem com a boca devagarim Neurose é um beat, moleque é foda Labra num beat é terrorista DJ Diego, a mídia aceita meu amor Ha, 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 ha